Em todo o Maranhão, a Polícia Militar atuou com esquema especial de segurança. Além dos locais de festa, onde se formam as grandes aglomerações, o policiamento foi reforçado em estradas, avenidas e bairros, com a realização de incursões e operações de barreiras. Na região metropolitana de São Luís, 370 policiais a pé fizeram a segurança de quem foi para as praias na noite da virada. Por isso, a polícia divulgou preliminarmente que o índice de violência em 2016 foi menor do que no ano passado. Muita tranquilidade em relação ao mesmo período de 2014. Quanto à questão da criminalidade, nós estamos comemorando também os índices muito baixos. É preciso trabalhar mais, é preciso intensificar mais. Mas a demanda de serviço, especialmente da Polícia Militar, com todos os órgãos do sistema de segurança e até a sociedade como forma geral, os índices foram muito baixos. Ainda segundo o comandante do policiamento metropolitano, alguns casos de mortes violentas estão relacionados à saída temporária dos presos durante o Natal. A saída temporária de 510 presos, dia 21 de dezembro, fez com que o número de homicídios no Natal fosse alto. Não tinha nada a ver com o Natal, das festas de Natal. Mas entre eles, se matando, fosse alto. Então teve presos que matou, teve presos também que morreu.